Curizado, o negócio é o seguinte, derrota terrível esta do Grêmio por 3x1 na noite deste sábado para o América Mineiro em Belo Horizonte. Consequência de um time tenso, nervoso, mas principalmente desatento dentro de campo. O resultado coloca o Grêmio numa situação ainda mais desesperadora. Para que eu seja otimista, eu digo que o Grêmio segue na UTI, mas na matemática talvez a situação tenha piorado de forma drástica. Neste vídeo eu vou analisar com vocês como o Grêmio perdeu o jogo para o América Mineiro e as consequências desta derrota. O técnico Wagner Mancini está realmente balançando no cargo, a gente fala sobre isso, é logo depois da vinheta. Foi 3x1 para o América Mineiro e talvez o placar mais justo fosse um 4x2 ou um 5x2, porque o Grêmio perdeu também gols na primeira etapa e no segundo tempo o América Mineiro poderia ter ampliado num Grêmio completamente atabalhoado, tentando de forma desesperada resolver o seu prejuízo. O jogo chegou a estar 3x0 para o América Mineiro, que teve inclusive oportunidades para ampliar. Antes de seguir adiante, eu quero reforçar o convite pela sua inscrição aqui no meu canal. Você é muito bem-vindo também nos comentários, valendo o like. O like joga o canal do Menegas para cima, dá esta força, dá esta moral. O Wagner Mancini perdeu o Kahneman de última hora no aquecimento. Sentiu a velha contusão, a velha lesão que o incomoda durante toda a temporada no quadril. Acabou ficando de fora, Juan fez a zaga com Jerobel. Mas não é aí, não é a ausência do Kahneman o grande problema. O Mancini insistiu com o Alisson pelo meio campo, colocou, já que não tem o Douglas Costa, é um prejuízo gigante que ele vai ter nesta reta final. Colocou o Elias pela direita, Diego Souza na frente e o Ferreirinha, o melhor jogador igrejista pela esquerda. O jogo começa a 4 minutos, 1x0 para o América. Uma enfiada do meio, as costas, tanto do Wanderson que estava mais distante do lance, quem fazia a cobertura é o garoto Elias. Felipe Azevedo com um domínio preciso, depois tirou do goleiro Breno, fez 1x0, 4 minutos de jogo, o América saiu em vantagem. A partir daí, o América se encolheu em campo. O Grêmio tomou conta da situação, até que no primeiro tempo o Grêmio chegou a ter 54% de posse de bola, uma posse enganosa, mas o Grêmio teve a posse de bola. O América tumultuou o meio campo, diminuindo os espaços de articulação e marcava bem no primeiro tempo também os lados de campo, as investidas ou do Wanderson ou do Elias ou do Ferreirinha pela esquerda. A 37 minutos, o Ferreirinha fez uma boa jogada, passou para o Elias, um contra-ataque. O Grêmio foi tentando chamar o América para o seu campo para ter um pouco mais de espaço, o Elias concluiu pelo alto. A 38, o Diego Souza conseguiu encobrir o goleiro Matheus Cavicoli, mas o zagueiro Bauman salvou quase em cima da risca. A 47, o Cortes, num lance absolutamente juvenil, fez um pênalti empurrando o jogador do América dentro da área e o Ademir bateu para fazer 2x0. Parecia que o jogo teria um placar definitivo. O América 2x0 fez um gol no começo do primeiro tempo, fez um gol no final do primeiro tempo. Dois gols de completa desatenção do Grêmio. Um porque a bola às costas no setor direito e o Wanderson teve sérias dificuldades para marcar. Quem fazia a cobertura era o Elias, que não acompanhou o jogador do América. E depois o lance juvenil do Cortes fazendo um pênalti bobo absolutamente desnecessário. Quando começa o segundo tempo e o Mancini colocou o Campas e colocou também o Darlan, o Campas na do Elias e o Darlan na do Matheus Sarará, um minuto e meio. Um minuto e meio, num cruzamento do setor direito defensivo do Grêmio, do Alê, o Juninho concluiu da entrada da área, um chute preciso tirando do Breno, 3x0. Bom, aí ficou um filme de terror, porque a impressão que se tinha é que o América faria 4 ou 5, que seria uma goleada vexatória para o Grêmio. Mas o Grêmio reagiu rápido numa jogada de absoluta individualidade do Ferreirinha, que foi cercado por quatro marcadores. Oito minutos depois, a nove minutos, ele descontou 3x1 e aí o Grêmio não chegou a ter mais chances claras de gol. Não teve mais nenhuma. O América teve dois contra-ataques, num deles três jogadores contra um do Grêmio, no outro dois jogadores contra um do Grêmio, o Cortes e o América acabou desperdiçando. O Grêmio não teve mais nenhuma chance clara de gol. O Grêmio teve bons ataques, conclusões de fora da área, da entrada da área, o próprio Ferreirinha num chute pelo alto, foi o melhor jogador, talvez os poucos jogadores que acabaram se salvando neste Grêmio, que no segundo tempo, a partir do minuto 30, deu sinais de desgaste físico e um Grêmio também já um pouco atabalhado. Quando o técnico chama um lateral esquerdo, eu sei que o Diogo Barbota já jogou na meia algumas vezes, e coloca ele como meio campista, depois acabou terminando como lateral esquerdo, porque o Cortes teve que ir para a zaga na entrada do Churim, no lugar do Juan. Quando o técnico faz isso, é porque ele não tem também tantas soluções. Mas o Wagner Mancini também contribuiu. Ele não consegue dar ao Grêmio uma boa sequência de bons resultados, capaz de animar, de gerar a expectativa que o Grêmio vai conseguir reagir para fugir do Z4. O placar de 3x1 acabou fazendo justiça, mas a verdade, o Grêmio talvez merecesse mais um gol, e o América poderia ter feito mais um ou dois gols, talvez aí um 4x2 ou um 5x2 desenhasse melhor este jogo. Vamos fazer uma cotação, antes de a gente falar das consequências da partida. Breno, não achei com culpa nos gols, no chute de fora da área, da entrada da área do Juninho bem colocado, uma bola poderia ter sido defendida, mas não é uma bola fácil, assim como o Ferreirinha fez um gol também da entrada da área, chutando bem no cantinho. Nota 6, Wanderson, Avenida Wanderson, não marcou ninguém no jogo. Não marcou no jogo, não, tomou decisões erradas na frente também, quando era para chutar, passou, quando era para passar, acabou chutando. Nota 3, Jeromel 6, Juan um pouco inseguro no jogo, nota 5. Cortes, pênalti definitivo na vitória do América, pênalti juvenil, nota 3 para o Cortes. Mateus Sarará 5, Lucas Silva 5, Alisson 4, mais uma vez mal o Alisson. Elias 5, Diego Souza se movimentou, tentou, tem a dificuldade do peso, cansa no segundo tempo, nota 6. Ferreirinha, o melhor jogador do Grêmio em campo, nota 7. Rafinha entrou a 28, nota 5, melhorou o setor. Churinha entrou a 40, sem nota. Darlay entrou no intervalo, nota 5. Dois arremates de fora da aula da área, ambos longe do gol. Diogo Barbosa, nota 4, pouco contribuiu, acabou terminando como lateral esquerda. Campas entrou no intervalo, se movimenta, mas não tem leitura tática. Falta o Campas, leitura tática do jogo, nota 5 para o Campas. Para o Wagner Mancini, nota 3. Tomou 3 a 1 do América Mineiro e poderia ter tomado mais. Aliás, o Grêmio tem que avaliar bem a situação do Mancini. Técnico, que quando foi contratado, eu fiz um vídeo aqui no meu canal e falei no nosso Donos da Bola, não achava, não considerava que fosse o nome apropriado. Eu continuo achando que com o Filipão, o Grêmio estaria mais próximo de fugir do rebaixamento, de sair do Z4 do que com o Wagner Mancini. Observe a campanha do Wagner Mancini. O Wagner Mancini tem 7 jogos como comandante do Grêmio, 5 derrotas, 2 vitórias, aproveitamento de 28,5%, absolutamente insuficiente. Acho que o Mancini não é o cara e acho que o Grêmio deve estar avaliando isso entre a noite de sábado e este domingo, a manutenção ou a mudança na comissão técnica. Bom, o Grêmio com esse resultado, o Grêmio permanece na vice-lanterna, 29 pontos ganhos. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, que tem 36. Agora, os dois têm o mesmo número de jogos, 31. São 7 pontos. O Grêmio, em relação ao Bahia, tem que tirar 7 pontos. O São Paulo é o 15º com 38 pontos. O Atlético Goianense somou um pontinho, empatou com o Santos na rodada. É o 14º com 38. Acho que o Grêmio tem que começar a secar. O Goianense, o Cuiabá também, que vai encarar o Corinthians nesse sábado à noite, o Grêmio tem que secar para ter mais gente para tentar alcançar. Com relação ao Bahia, são 7 pontos. O Grêmio agora tem um cálculo simples. No cálculo atual, o Grêmio tem mais 7 jogos, precisa de 5 vitórias. O Grêmio precisa de 5 vitórias. Pode aumentar. Pode precisar de 5 vitórias e 1 empate. Pode, ali na frente, se subir a média, precisar de 6 vitórias. Com 4 vitórias, é difícil que o Grêmio consiga escapar. Mas teria que cair bem a média. Agora, meus caros, eu vou dizer para vocês, é a esperança. Porque, do ponto de vista prático, olhar para o Grêmio jogar, eu não atirei a toalha ainda. Mas vendo o Grêmio jogar, fica difícil que se tenha uma convicção que o Grêmio vai conseguir escapar. Agora é na base do milagre e da esperança. Agora eu reconheço que a situação ficou realmente bem complicada. Ainda dá? Ainda dá. Ainda é possível. Mas cada vez mais improvável. Se inscreva no meu canal. Ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, valendo aí o like. Todos vocês, muito bem-vindos também nos comentários. Feitoria Gurizada, vai um abraço.